Deuteronômio, capítulo 21 Que nunca foi usada no trabalho, que nunca usou uma canga Eles levarão a novilha para o vale com um ribeiro de água intermitente Um vale que nunca tenha sido arado nem plantado E ali quebrarão o pescoço da novilha Os sacerdotes levitas se aproximarão Porque o Eterno os escolheu para servirem nessas questões Resolvendo disputas legais e crimes violentos E pronunciando bênçãos em nome do Eterno Finalmente, os líderes da cidade mais próxima do cadáver Lavarão as mãos sobre a novilha que teve o pescoço quebrado no ribeiro E dirão Não fomos nós que matamos esse homem E não vimos quem foi Purifica teu povo, Israel, que resgataste, ó Eterno Purifica teu povo, Israel, de qualquer culpa nesse assassinato Isso livrará vocês de qualquer responsabilidade no assassinato Ao adotar este procedimento Vocês serão absolvidos de qualquer participação no assassinato Porque terão feito o que é correto aos olhos do Eterno Quando vocês forem à guerra e o Eterno, o seu Deus Der a vitória e vocês fizerem prisioneiros Se um dos soldados perceber entre os prisioneiros de guerra Uma mulher bonita e se sentir atraído por ela E quiser casar-se com ela Eis o que devem fazer Ele deverá levá-la para casa E ela rapará a cabeça Cortará as unhas E se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada Ela deverá ficar na casa dele um mês inteiro Pranteando seu pai e sua mãe Depois disso, ele poderá ter intimidade com ela como marido e mulher Se ele não gostar dela, terá de deixá-la partir E ela viverá onde quiser Mas não poderá vendê-la ou usá-la como escrava Pois a humilhou Se um homem tiver duas mulheres E amar uma delas e a outra não E ambas derem filhos a ele Se o primeiro filho for da mulher que ele não ama Na época de dividir a herança Ele não poderá tratar o filho da mulher que ele ama Como seu primeiro filho Desprezando o filho da mulher que não ama Porque, na verdade, este é o primeiro filho Ele será obrigado a reconhecer os direitos de herança Do verdadeiro primogênito O filho da mulher que ele não ama E dar a ele porção dupla da herança Esse filho é a primeira prova da sua virilidade E os direitos de primogênito são dele Quando um homem tiver um filho teimoso Um verdadeiro rebelde Que não faz nada do que seu pai ou sua mãe pedem Que não obedece a eles Mesmo que eles o disciplinem Então, seu pai e sua mãe deverão levá-lo à força Aos líderes na porta da cidade E dizer àquelas autoridades Este nosso filho é rebelde e teimoso Ele não nos respeita É descontrolado e beberrão Então, todos os homens da cidade Lançarão pedras contra ele Até que ele morra Assim vocês eliminarão o mal contagioso Do meio de vocês Quando o povo de Israel souber o que vocês fizeram Haverá temor Quando um homem cometer um crime Que mereça a pena de morte E for executado e enforcado numa árvore Não deixem seu cadáver pendurado na árvore Durante a noite Dêem a ele um enterro decente no mesmo dia Para não contaminarem a terra dada pelo Eterno Um homem pendurado numa árvore É um insulto a Deus Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar E vocês o virem Não desviem o olhar Fingindo que não é com vocês Devolvam o animal imediatamente Se seu irmão israelita não estiver por perto Ou vocês não souberem a quem pertence Levem o animal para a casa E cuidem dele até que seu irmão apareça E pergunte por ele Então devolvam o animal a seu dono Façam a mesma coisa com o jumento A peça de roupa Ou qualquer outra coisa que um israelita perder Não façam de conta que não viram nada Se vocês virem o jumento ou boi de um israelita Caído no caminho Não passem direto Ajudem o animal a se levantar A mulher não deverá usar roupa de homem Nem o homem usar roupa de mulher É abominação para o Eterno, o seu Deus Quando vocês encontrarem um ninho de pássaro no caminho Seja numa árvore, seja no chão E a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos Não apanhem a mãe com os filhotes Vocês poderão apanhar os filhotes Mas deixem a mãe Para que vocês tenham vida longa na terra Quando construírem uma casa nova Façam um parapeito em volta do terraço Para que ninguém caia e morra E sua família se torne responsável por aquela morte Não semeiem dois tipos de semente numa vinha Se fizerem isso, perderão o que foi semeado A produção total da vinha Não ponham um boi e um jumento debaixo da mesma canga Para arar a terra Não usem roupas de lã e linho misturados no mesmo tecido Façam borlas nos quatro cantos do manto Que vocês usam para se cobrir Se um homem se casar com uma mulher Deitar-se com ela E depois a rejeitar e falar mal dela Dizendo Eu me casei com esta mulher Mas quando me deitei com ela Descobri que ela não era virgem Então o pai e a mãe da moça Deverão levar a filha com a prova da virgindade dela Os líderes na porta da cidade O pai deverá dizer àquelas autoridades Dei minha filha a este homem como esposa E ele a rejeitou Agora ele fala mal dela Dizendo que ela não era virgem Mas vejam Aqui está a prova da virgindade da minha filha Então ele deverá estender o manto manchado de sangue Da noite de núpcias diante dos líderes Para que o examinem Os líderes então pegarão o homem e o castigarão Aplicarão ainda uma multa de cem peças de prata E darão a prata ao pai da moça O homem difamou uma virgem de Israel Ele terá de continuar casado com ela a vida toda Jamais poderá se divorciar dela Mas se a acusação for verdadeira E não houver evidência da virgindade da moça Os homens da cidade a levarão à porta da casa dos pais dela E a apedrejarão até que ela morra Ela agiu de forma vergonhosa em Israel Como uma prostituta Enquanto ainda estava na casa de seus pais Eliminem o mal do meio de vocês Se um homem for encontrado deitado com a mulher de outro homem Ambos devem morrer Eliminem esse mal de Israel Se um homem se encontrar com uma virgem Uma moça noiva de outro homem E deitar-se com ela Levem os dois para a porta da cidade E apedrejem-nos ali até que morram A moça porque não gritou pedindo ajuda na cidade E o homem porque a violentou Desonrando a noiva do próximo Vocês precisam eliminar esse mal do meio de vocês Mas se foi no campo que o homem encontrou a moça noiva E a violentou Apenas o homem deverá morrer Não façam nada, moça Ela não fez nada de errado É semelhante ao caso do homem Que encontra o próximo no campo e o mata Quando a moça noiva gritou por ajuda Não havia ninguém por perto para ouvir e ajudá-la Se um homem encontrar uma virgem Que nunca esteve noiva E a agarrar e violentar E os dois forem descobertos O homem que a violentou Terá de dar ao pai dela cinquenta peças de prata E se casar com ela Porque tirou vantagem da moça E ele nunca poderá se divorciar dela Um homem não poderá se casar com a ex-mulher de seu pai Isso desonraria os direitos de seu pai Deuteronômio Capítulo 23 Nenhum eunuco poderá fazer parte da congregação do Eterno Nenhum filho bastardo poderá entrar na congregação do Eterno Até a décima geração Tampouco seus filhos Nenhum amonita ou moabita poderá entrar na congregação do Eterno Até a décima geração Tampouco seus filhos Essas nações não foram receptivas a vocês na sua jornada Quando vocês vieram do Egito Além disso, contrataram Balaão Filho de Beor, de Petor, na Mesopotâmia Para amaldiçoar vocês O Eterno, seu Deus Se recusou a dar ouvidos a Balaão Mas transformou a maldição em bênção Como o Eterno ama vocês Não façam nenhuma espécie de acordo com eles Nem coisa alguma por eles Nunca Mas não desprezem o Edomita Ele é seu irmão E não desprezem o Egípcio Vocês foram estrangeiros na terra deles Os filhos dos Edomitas e dos Egípcios Poderão entrar na congregação do Eterno Na terceira geração Quando vocês estiverem acampados Antes de uma batalha Tentem ficar longe de qualquer coisa ritualmente impura Se algum dos seus homens Se tornou ritualmente impuro Por causa de polução noturna Ele precisará sair do acampamento E ficar ali até o entardecer À tarde, ele irá se lavar E voltará ao acampamento ao pôr do sol Demarquem uma área fora do acampamento Na qual vocês possam fazer suas necessidades fisiológicas Além das armas Levem uma pá Depois de evacuar E não se tornou vocês em busca de refúgio Permitam que ele viva onde quiser Não se aproveitem dele Nenhuma filha em Israel Nem de qualquer outra coisa que possa gerar alguma cobrança Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros Mas não de seus irmãos Dessa forma, o eterno, o seu Deus Abençoará o trabalho de vocês E a terra que vocês estão prestes a conquistar Quando vocês fizerem um voto Quando vocês entrarem na vinha do seu próximo Poderão comer todas as uvas que quiserem Até ficarem satisfeitos Mas não poderão pôr uma única uva na cesta para levar E quando passarem por uma roça de trigo maduro Poderão colher as espigas com as mãos Mas nada de usar a foice para cortar o trigo do seu próximo E quando passarem por uma roça de trigo maduro